E nosso terceiro bloco aqui agora com a prefeita Michele Bianchini falando sobre a exposição agropecuária da cidade de Macuco, a nossa décima quinta, né Michele? Estávamos falando sobre, vamos mudar até um pouquinho, né? Vamos entrar no secretário Juscelio Bezerra, o capitão Bezerra, né? Que é o secretário de segurança que estará fazendo com certeza um belíssimo trabalho na exposição. Sim, o capitão Bezerra foi assim um achado na minha vida, quero aqui destacar toda a sua importância, sua determinação, né? Foi comandante da terceira companhia aqui, então conhece Macuco de cabo a rabo, conhece as pessoas, tem um jeito todo carinhoso para estar falando com as pessoas. E como os shows são bons, nos preocupa muito, né? A questão de logística, a questão de trânsito. E ele vai falar, está falando sobre isso com vocês, ele vai estar explicando muito bem sobre isso, porque a gente tem toda uma logística, todo um planejamento de como será. A parte de ônibus, a parte de vã, a gente já está fazendo o cadastramento, né? Dos que vêm de fora, fã clube. Então a gente está fazendo todo um trabalho para tentar amenizar um pouco, né? A questão de trânsito, de engarrafamento, que a gente sabe que vai ter. Não vai ter jeito, né? Todo mundo querendo chegar, todo mundo querendo entrar. Mas assim, podem contar que a Secretaria de Segurança está trabalhando já há mais de mês, em cima de mapa, em cima de dados, para que a gente consiga fazer da melhor forma possível para todos, né? E eu queria aqui aproveitar e solicitar uma coisa à nossa comunidade. É muito importante que as pessoas de Macuco deixem os seus carros em casa. A gente precisa falar sobre isso. É muito importante que a gente consiga dar espaço a quem realmente vai vir de fora, para estar agregando conosco também. Então, a Macuco não pode ir de carro para a exposição? Pode. O direito de ir e vir é de todos. Mas a gente faz um apelo, que se as pessoas que residem aqui conseguirem deixar os carros em casa, a gente consegue diminuir muito o nó que pode ser dado ali. Então, é um apelo com muito carinho, com muita humildade. Nós vamos ter também os taxis credenciados para estar ali também, pegando as pessoas em um ponto e levando até a porteira da exposição. Como foi no ano passado. O capitão também vai falar sobre isso. Então, a gente vai estar credenciando esses taxistas que atuam, realmente os que trabalham durante todo o ano, para estar fazendo esse trabalho e a gente ajudando também as pessoas do nosso município a estar ali ganhando o seu sustento. Às vezes é um momento que ganha mais um pouco, que realmente consegue juntar um dinheirinho até para manter alguns meses do sustento da casa. Com certeza. Vamos falar um pouquinho também sobre a Secretaria de Obras? Sim. Aí é o que eu já estava falando no outro bloco. A gente precisa ter um carinho muito especial de agradecimento pela Secretaria de Obras, que é quem faz ali tudo acontecer. É quem faz a limpeza, é quem carrega móveis para a gente, é quem faz a tenda acontecer. Bota um pau aqui, bota um bambu ali, vem cá, vamos fazer aqui, vamos fazer um jardim. Cava aqui que não ficou bacana. Então, assim, quero aqui agradecer imensamente ao secretário Marquinhos e todos, todos os funcionários da obra, que não só na exposição, mas estão sempre presentes em toda a administração. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a Secretaria de Obras está atuante. Não posso deixar também de destacar aqui o trabalho da Guarda Municipal, que é fantástico. Sei que trabalharam muito durante a exposição, ajudando na logística, ajudando no trânsito, ajudando a olhar o patrimônio público. Enfim, sempre também são incansáveis fazendo tudo por todo mundo, por todas as secretarias. E não posso também deixar de destacar a Defesa Civil, que desde que eu assumi, foi uma coisa que eu solicitei para que eles fizessem plantões, principalmente em qualquer festa. Então, quem repara, vê que tem uma diferença. Hoje, qualquer coisa que venha a ter, um desfile que venha a ter, o carro da Defesa Civil está lá, para qualquer eventualidade que possa acontecer, tomar todas as providências, todas as precauções. Então, também não posso deixar aqui de agradecer, né, automático, por toda a sua dedicação, com toda a sua equipe, e sempre está agregando conosco também. Prefeito, agora vamos falar um pouquinho, um breve resumo também, né, gente? Sobre a cavalgada, esse retorno dessa cavalgada, que é tradição, que era tradição, né, que parou por um tempo, e agora você trouxe novamente, que será um sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos, se Deus quiser, né? A cavalgada, ela foi idealizada lá atrás, pelo primeiro prefeito de Macuco, depois meu tio, quando veio o prefeito, ele permaneceu com essa cavalgada, e depois a cavalgada ficou esquecida, a gente não conseguiu ter mais, enfim. Eu já fiz a minha primeira exposição ano passado, tudo muito atropelado, tudo muito novo, tudo muito difícil ainda, e esse ano a gente planejou para estar fazendo a retomada dessa cavalgada. Todo mundo gosta, né? Existem pessoas que realmente são apaixonadas por cavalo, por cavalgada, e eu acho que nada mais justo do que estar agregado realmente à nossa exposição. Então, assim, nós faremos também com todo o planejamento, com todo o cuidado, com tudo muito certinho, nós faremos a nossa cavalgada de Macuco, que a gente não atrase com essa saída, eu vou dar uma tolerância de 15 minutos, então se tiver mil cavalos vai sair, se tiver dez cavalos a gente vai sair, porque a gente tem todo um planejamento para cumprir. Então a gente vai sair com a cavalgada, a gente já tem o percurso, quando voltar a gente já vai estar com a tenda literária para funcionar, vai ser o único dia que vai funcionar as duas ao mesmo tempo, porque eu acho que tem o público das crianças, mas que também naquele momento que a cavalgada chega, tem muita gente que vai querer ir para a tenda cultural, curtir o seu forró, então a gente vai ter esses dois momentos no domingo, vai ser junto, até para a gente fechar com chave de ouro, já com gostinho do ano que vem. Então assim, eu peço a todos que realmente venham no horário marcado, para a gente estar saindo com todo o planejamento, a gente cumpre ali com a polícia militar, a gente cumpre ali com o BPRV também, que a gente já mandou o ofício, para estar nos auxiliando na parte que a gente passa no asfalto, a rota também que pega essa parte conosco, então a gente tem toda uma logística por trás, que a gente precisa estar cumprindo. Então assim, espero que seja uma cavalgada abençoada, que será, espero que as pessoas venham com família, com crianças, com esposa, para a gente fazer uma cavalgada familiar, com uma bebida ponderada, para que ninguém fique ali, ultrapasse um pouco a bebida e não curta aquele momento. Então eu acho assim, a gente precisa fazer os ambientes de família, é uma cultura também, a gente precisa retomar isso com muita responsabilidade, como a gente está fazendo, mas também pedir à população que colabore conosco, que abrace essa causa conosco dessa forma, com o horário e principalmente um ambiente totalmente familiar, voltado ali para as crianças, para as mulheres e para os homens que tanto gostam. A gente precisa disso, a gente precisa desse momento e estarei lá também participando, como participei da trilha, como participei de todo o resto. O chão da cavalgada? Se Deus quiser. Estou tentando, estou ensaiando para ver se eu consigo ir num cavalo, mas se eu não conseguir, pelo menos numa charrete, a prefeita lá estará. E prefeita, não poderíamos deixar também de falar dos maravilhosos shows que teremos, a começar pelo Zé Neto e Cristiano. Gente, vai ser loucura. Vai ser loucura. Essa escolha vem de quem? Então, a gente começa a desenhar isso mais cedo, porque a gente também se depara com o orçamento, a gente se depara com o artista ter a data para a gente, que não é fácil. Às vezes a gente desenha, Ah, eu queria trazer fulano, ciclano, mas aquelas datas já estão comprometidas, então a gente não consegue. Então, assim, eu escuto muito a minha família, né? A gente se reúne muito, a gente conversa muito sobre isso. É o meu apoio, a minha base. Meu esposo que abraça tudo junto comigo. É uma pessoa que eu confio. É um incentivador, né? É um secretário diferenciado, porque além de ser secretário aqui dentro da prefeitura, eu levo ele como secretário para casa. Então, às vezes até o marido fica um pouco esquecido, porque eu cobro muito, a gente desenvolve muito também em casa todo o trabalho. Mas é legal essa parceria, essa troca de informações também, né? Eu falo assim, quando tem o amor, quando tem o respeito, a gente consegue levar isso muito bem. A gente tem levado o serviço muito bem. É uma pessoa de extrema confiança, da minha confiança, sempre junto comigo, sempre engajado ali comigo. Então, é o diferencial dele. A gente se dá muito bem. É o pai dos meus filhos. É o esposo que eu escolhi, enfim. É uma pessoa, assim, que eu agradeço muito. Agradeço muito a todo carinho, a toda... Ele se doa exatamente. Hoje ele vive, né? Para o município de Macuco junto comigo. Não poderia ser diferente. Agradeço a Deus a todo instante por ter posto uma pessoa como o João Vito na minha vida, porque talvez se fosse um outro marido, não entenderia a minha ausência, não entenderia toda a minha dedicação. Então, assim, ele além de entender, além de aceitar, ele caiu de cabeça nisso tudo comigo. Então, assim, o meu agradecimento, uma pessoa super especial na minha vida, faço questão que ele esteja junto comigo em todos os momentos, porque além de ser secretário, é o marido da prefeita. Então, eu acho muito importante a gente ter essa parceria e mostra ali, realmente, né? O valor da família. Eu acho também isso primordial. Tenho isso na minha vida. Eu acho que se a gente não tiver bem em casa, se a gente não tiver um porto seguro em casa, se a gente não chegar em casa e ter aquele apoio, como eu tenho dos meus filhos, que eu não posso deixar aqui de agradecer, né? Toda a ausência que eu sempre tive por ter uma vida muito agitada, muito pública, mas eu também sempre fui muito presente. Às vezes, mesmo estando aqui, estou distante deles, mas estou no celular, estou mandando mensagem, está tudo bem, está tudo legal, vocês estão bem, já almoçaram. Então, isso é muito importante, porque é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa ter a família, que é o nosso porto seguro. Então, eu não posso deixar aqui de agradecer a Bianca, o Afonso, o Augusto, por tudo, tudo que tem dedicado também a mim e também ao governo, porque acaba que nos shows, eles estão engajados ali juntos, eles ajudam a escolher, eles dão também a opinião deles, dos colegas, não, porque se fosse fulano, o pessoal ia gostar. Então, é essa ponte que me move e me faz, né? Cada vez mais, porque talvez, se meus filhos não gostassem, se meu marido não gostassem, não me incentivavam a continuar. Porque eu acho que em primeiro lugar na vida da gente é Deus, segunda família, e em terceiro, o trabalho. Então, quando a gente tem Deus em primeiro lugar, nos ajudando e nos mostrando que se está na mão dele não tem como dar errado. Quando a gente tem a família incentivando e estando ali, apoiando, estando ali por trás da gente também, ajudando a gente a desenvolver um trabalho, é essencial, a gente se dedica cada vez mais ao nosso comprometimento, que é o nosso trabalho, o nosso sustento. E foram, assim, escolhas maravilhosas que o público amou, né? Sim. Então, o Seneto e Cristiano, Pichote, de compromisso, de propósito, corrigindo, gente, de propósito, e o Felipe Araújo encerrando a... Por falar nisso, o Felipe Araújo, ele vai tocar na volta da cavalgada, Não, ele vai fazer o show à noite. À noite. À noite, como todos os outros, né? Na volta da cavalgada, nós teremos várias bandas de forró. Ótimo, gente. Nós já vamos chegar na cavalgada com as bandas. Já no clima. Sim, vão ser seguidas, né? Pra gente estar ali, realmente, curtindo o nosso último dia. Vai ser, assim, um momento muito bacana. E o Felipe vai fechar o momento, como todos os outros, e dando tempo da gente ainda ter um showzinho depois do show principal. Do show principal. Sim, sim. Não posso também deixar aqui, Michele, de destacar, é muita coisa da exposição. Sim, com certeza, gente. Mas não posso deixar aqui de destacar que no sábado nós vamos ter a Copa de Marcha, que é a segunda Copa de Marcha de Maculco, do Mangá Larga, onde foi ideia também nossa, idealizada ali, né, por João Vito. Realmente, a gente trouxe a primeira no ano passado e a gente vai fazer essa continuidade. Então, no sábado, a gente vai ter... Será uma atração maravilhosa. Sim, essa Copa de Marcha. E não posso também deixar de dizer que a gente vai ter o momento PET também ali na nossa exposição, que vai ser no sábado. A gente já conseguiu, o SAF PET vai estar vindo colaborar conosco a partir de uma hora da tarde, de uma às cinco, a gente vai ter ali o SAF PET agregando. Às 15 horas, nós vamos ter o desfile PET, que a gente idealizou também na FLIMAC, na nossa feira literária. Nós tivemos esse desfile, então a gente vai levar também para a exposição, porque não deixa de ser expor um animal, né, então você que tem seu cãozinho em casa, já, já, a Secretaria de Educação vai estar divulgando aí para abrir, né, que também vai ser muito bem planejado, a gente vai estar fazendo ali as inscrições dos cãezinhos que vão desfilar. E ali também, a gente já está junto ao pessoal que gosta, que apoia os cães de rua, a gente já está idealizando ali também para a gente ter a nossa primeira feira de adoção. Que legal! Para a gente estar tentando também tirar um pouco os cães de rua, ver se alguém, né, abrir a mente das pessoas, a cultura das pessoas de adotar um animal de rua, adotar um vira-lata, não querer só um cachorro de raça, mas para a gente adotar para estar ajudando também não só os colaboradores dos cães de rua, mas também esse cãozinho ter um lar, ter uma comidinha, ter ali sua aguinha, sua casinha, tudo ali da forma como deve ser tratado um animal. Deixando a gente bem claro para vocês, para o telespectador, que é um resumão aqui com a prefeita Michelle, mas no decorrer da semana teremos também entrevistas com o doutor João Vito Pontes, ele que é o secretário de governo e gestão, teremos também com o José Lio Bezerra, que é o secretário de segurança, então assim, muita, a Naná também, que é o turismo e a cultura, então assim, muitas coisas ainda serão esclarecidas e vocês ficarão por dentro de tudo. Esse resumão não poderia ser diferente com a prefeita, né? Com certeza que foi maravilhoso. Muito obrigada, Michelle, é exatamente isso, cada secretário que vai desenvolver ali dentro da exposição vai estar falando mais miudinho o que vai ser desenvolvido, vai estar trazendo ali exatamente, a gente já está terminando de fechar para a gente soltar também toda a programação da cultural, toda a programação da literária e tem assim, muita coisa boa para acontecer. Então não pense na exposição de Macuco só durante a noite, porque a partir de uma hora, quinta, sexta e sábado vocês têm compromisso conosco e no domingo começaremos mais cedo a concentração ali a partir de oito e meia, nove horas da manhã da nossa tradicional cavalgada. E será uma excelente exposição ao agropecuário de Macuco. Prefeita, gostaríamos de te agradecer pelo espaço, pelo convite, como sempre, essa recepção maravilhosa e só agradecer mesmo, né? Eu que agradeço a vocês da TV Regional por todo o carinho, por estar aqui me deixando expor um pouco do que vai acontecer, do que já aconteceu. Não posso deixar aqui também, Michelle, de falar, é muita coisa, gente. Acho que a gente fica um dia inteiro. Eu acho que sim, podemos ficar. fui ontem num evento também com a Secretária de Cultura, onde a gente vai estar trazendo no início de outubro, a gente vai estar trazendo ali, desenvolvendo ali junto com o Dia das Crianças, três ou quatro dias de evento, talvez seja no Rural Parque, porque é grandioso, talvez não caiba na nossa praça. Tanto a Secretaria de Cultura do Estado quanto a Enel, é um trabalho em conjunto, eles vão estar trazendo esse projeto para o nosso município, também envolve a cultura e a educação. É um projeto muito legal, muito bacana, que a gente também vai falar dele daqui a um dia. Vamos deixar a nossa exposição passar. Deixa a exposição passar. Prefeita, muito obrigada mesmo. O Panorama termina aqui. Um forte abraço a todos vocês e aguardem brevemente mais informações sobre a nossa 15ª agropecuária da cidade de Macuco. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto